Os amores, aí vamos ver o vídeo pra nosso canal, curte que partilha, beijos Gente, juro, nem sei qual foi a última vez que eu fiz isso na minha vida Meus três filhos estão dormindo e eu preparei um lanchinho pra mim Pão com ovinho e aqui tem cebola e suco Bom dia Bom dia Quem dormiu na sala hoje? Olha gente, dormimos aqui na sala hoje Ali tá o sofá Foi gostoso? Gente, tô aqui ainda na sala, mas deixa eu falar pra vocês, eu tô trabalhando, hein Eu sei que parece só que eu estou deitada aqui curtindo a minha vida Mas tô editando o vídeo pra vocês Hoje a gente vai no sítio E aí, o que que acontece? Lembra as perguntinhas que eu pedi pra vocês me mandarem ontem? Então eu vou responder hoje no canal, no vlog E também tem umas perguntinhas que eu pedi pra vocês me mandarem ontem em relação ao corpo, né? Sua insegurança, quantos quilos vocês pesavam Gente, eu agradeço muito todas as mamães, todas as mulheres que me mandaram sua insegurança, tá? Eu vou usar aquilo lá, mas é pra outra coisa Depois vocês vão entender o porquê que eu pedi isso pra vocês, tá? Gente, tava aqui eu respondendo direct, trabalhando, né? Vendo algumas publicidades que eu tenho que liberar pra vocês hoje E vi esse direct aqui dessa seguidora Ela falou assim, Sari, pra você que mora na rua, você não acha que você acorda tarde, não? E gente, realmente, isso é uma coisa que eu quero mudar muito assim na minha vida A gente acorda mais cedo Só que o que aconteceu? Ontem a gente assistiu filme até tarde A gente foi acabar de assistir filme, acho que era umas duas horas da manhã E aí, acabou que hoje a gente não conseguiu acordar cedo, né? Mas assim, gente, isso é uma coisa que eu quero mudar muito Porque eu sempre gostei de acordar cedo Só que eu tenho uma criancinha Tá vendo essa criança? Ela dorme muito tarde, gente Pode, tipo assim, acordar ela cedo que ela vai dormir tarde Ela dorme depois da meia-noite, 11 horas da noite Ela dorme muito tarde, muito tarde Então assim, às vezes eu não consigo acordar tão cedo como eu gostaria Eu sempre recebo essa perguntinha também, gente Ontem, principalmente, que eu fiz os stories da lave-seca, né? Muita gente falou comigo sobre isso E assim, o que acontece? A gente tá na época de calor, sabe? E aqui, gente, é muita roupa que a gente tem pra lavar Ó, pensa comigo São três crianças, certo? Cada criança usa, no mínimo, duas roupas por dia Então já são seis peças de roupas, né? Tipo, se for contar blusa e calça Aí você dobra, né? Então seria doze peças por dia, né? Aí fora eu O Ilker e o Naném, né? O Ilker e o Naném sempre também usam duas roupas Porque eles usam a roupa de trabalhar E a roupa de ficar dentro de casa Então assim, gente Um dia só de roupa É muita roupa que eu tenho que lavar Gente, olha aqui pra vocês terem noção Isso aqui foi ontem à noite que a gente usou Ó, blusa do João Deixa eu mostrar pra vocês Essa aqui, gente, foi roupa Essa que a gente foi comer lanche ontem à noite com a Yara Olha o tanto de roupa que meus filhos sujaram Aqui tem o moletomzinho da Maria O João usou duas roupas de frio Porque tava muito frio A Aninha usou essa aqui Maria, durante a noite Sujou roupa Então eu tive que trocar duas vezes ela Isso aqui é minha blusa só, né? Olha isso aqui Vocês tão vendo? Uma noite Um dia Par de meia Então assim, gente O que que acontece? Eu normalmente uso a lave só a partir de secar Quando tá frio Ou chovendo aqui Entendeu? Porque senão não dá, gente Demora demais Quando você vai colocar Na opção de lave seca É três horas lavando Nas roupas, sabe? Nem pode pôr muita roupa Então o que que eu faço? Eu Gente, mas alguém se identifica comigo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Fala que eu não tô sozinha Nesse rolê de roupa Gente, minha roupa nunca tem fim Tem dias que é sério Tô com vontade de chorar Porque eu, gente Odeio lavar Não, lavar roupa até que não Mas guardar É tristeza Sempre que você vier aqui em casa Eu tenho certeza Tem tempo pra guardar Certeza Então foi Minha pequena E você, gostou de dormir na sala hoje? Sim Qual filme que nós vimos ontem? Nós vimos dois filmes ontem, gente Tava bom? Sim O outro filme de desenho eu nem vi Eu e o Fernandes dormiam E os dois ficam assistindo o filme Não foi? Foi Eu, a Maria, o papai dormiu E o João e a Aninha ficam assistindo o filme Mas ela tava dormindo? Ela dormiu depois Que você quer descer? Tô Então vai Gente Vou contar um Um babado pra vocês Meus filhos O Joãozinho e a Aninha Sempre foram aquelas crianças Assim, muito educadas Que não mexem em nada Que eu nunca precisei tirar Nada Pra eles não mexerem Né? Daí Eu sempre pensei assim Gente, eu sei educar meus filhos Fiz muito bem Né? Fiz uma excelente mãe Detalhe Ela tá aqui em cima, tá? Que tem uma Uma pontona que eu pus aqui Pra ela não cair Tô com o pé aqui também Segurando Ó, ó Ó, ó, ó Não, ó aqui pra mamãe Ó pra mamãe Ó Filha, olha pra mamãe Não pode, tá? Vamos guardar? Põe aqui Põe aqui, põe aqui, ó Deixa aqui, tá? Deixa aqui a caneta da mamãe Vamos brincar com outra coisa? Vem, mamãe Vem, vem Pronto Esse aqui não, tá? É faz dodói o neném Ó Gente É Normalmente Eu gosto stories De uma em uma hora Certo? Aí hoje Eu tô naquela, né? Tô empolgadaça Pra postar muitos stories Pra vocês Mas aí Eu preciso que vocês Reagem muito nos meus stories Pra poder dar engajamento Pra não ficar desanimada Tá? Se vocês gostam muito De stories toda hora Aqui Reagem muito 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 E hoje Eu tô mais tranquila Por quê, gente? Que vocês tão me vendo assim Plena, né? Tipo assim Meu Deus A farinha Não tá fazendo nada Mas é porque, gente Minha casa tá organizada Ontem eu arrumei tudo Tá tudo organizado Tem almoço pronto Tá? Por isso que essa mãe Aqui tá tranquila hoje Então hoje Eu tô aproveitando Pra fazer muitos stories Pra vocês E a gente ficar assim, ó Bem juntinha Bem coladinha Tá? Tchau 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 Tchau